A CERVILHOS TOUTU METE Lady Milu, Lady Milu De dia tô trabalhando, de noite eu dou o duro Lady Milu, Lady Milu De dia tô trabalhando, de noite eu dou o duro A minha amiga bota pra beber A fila é grande, dos bofes só pra te ver Ela batalha pra tirar sua ondinha Na verdade é Robert Ball quem tu chama de gatinha Lady Milu, Lady Milu De dia tô trabalhando, de noite eu dou o duro Lady Milu, Lady Milu De dia tô trabalhando, de noite eu dou o duro Vocês já pensaram que era outra coisa, né? Lady Milu, Lady Milu De dia tô trabalhando, de noite eu dou o duro Lady Milu, Lady Milu De dia tô trabalhando, de noite eu dou o duro A minha amiga bota pra beber A fila é grande, dos bofes só pra te ver Ela batalha pra tirar sua ondinha Ela batalha pra tirar sua ondinha Na verdade é Robert Ball quem tu chama de gatinha Lady Milu, Lady Milu De dia tô trabalhando, de noite eu dou o duro Lady Milu, Lady Milu De dia tô trabalhando, de noite eu dou o duro Aê, aê, vai meu quadradinho Vai, 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 vai Oh yeah! Eu quero a picles, hambúrguer de seri Você trata de mim E aê, vai, 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 AGAIN Aê, vai, 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 vai Vicente